Música 2018 começou o violento aqui na capital. O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tortura em Uigarapé, no Nova Esperança, na Zona Oeste. Na viatura da polícia militar, a mãe lamentava a morte do filho no primeiro dia do ano. A vítima é Isaac Filho, de 23 anos. Ele era morador da área e foi encontrado morto por volta de 7 horas da manhã. O corpo de Isaac foi encontrado amarrado a um lençol na margem deste Uigarapé que corta a rua São Paulo. Segundo testemunhas, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e a morte dele teria sido um acerto de contas. Durante a perícia, foram encontrados um corte e três perfurações no pescoço da vítima. De acordo com os moradores, esse foi o quinto corpo jogado no Uigarapé em menos de um ano. Aqui é uma área de desova aqui. Cadê a autoridade? Autoridade competente? Cadê? Que não vê isso aqui? Aqui à noite é escuro aqui. Cadê a autoridade? O restante, o posto aqui, ó, não tem. É tudo escuro. Isso aqui é o quinto, mano. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E mais três homicídios foram registrados hoje em Manaus. Dois deles no Santa Etelvina. Juscelio Paiva tem os detalhes. Pois é, Marcelo. O crime ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, aqui nessa área de Chavascal, no Santa Etelvina, na zona norte aqui da capital, na comunidade Santa Tereza. O homem foi identificado apenas como Tiago, foi morto com três tiros e também teve o pescoço cortado. Moradores aqui da área disseram que a vítima era trabalhador e foi atraído por um grupo para a área de Chavascal, onde foi executado. Mas olha, Marcelo, esse não foi o único assassinato registrado nesse 1º de janeiro de 2018 aqui na área do Santa Etelvina, não. Mais cedo, um outro Tiago, o Tiago da Silva Barroso, de 26 anos, foi morto também com três tiros aqui na área do bairro Santa Etelvina. Em nenhum dos casos, a polícia conseguiu identificar os criminosos. Hoje de manhã também, um homem foi encontrado morto lá na área do Zumbi, só que na zona leste da capital. Ele foi identificado como Raimundo Nonato Pereira de Melo, de 44 anos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu inquéritos para apurar os assassinatos e tenta aí pistas sobre os criminosos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Ontem, vários pontos aqui da capital viraram palco para a entrada do Ano Novo. Na Praia da Ponta Negra, milhares de pessoas participaram da festa. A última noite de 2017 foi assim, todo mundo bonito, fazendo fotos e na expectativa do próximo ano. 2018? 2018 com certeza vai ser muito melhor. Espero muita saúde e que o resto a gente consegue, né? Eu espero 2018 estar sempre com a minha família e ser feliz, né? Pois é, e para dar adeus ao Ano Velho e festejar o Novo, vários pontos da cidade viraram palco da grande festa com artistas locais e nacionais. Na zona sul de Manaus, a festa foi embalada pelo Neguinho da Beija-Flor. E teve gente que chegou cedo. O motivo de ter chegado cedo é justamente para aproveitar mais ainda, entendeu? Aproveitar mais. Tem um momento maior aí de entretenimento, né? Só que nem todo mundo foi até os locais apenas para festejar a virada. A dona Alcineia, por exemplo, aproveitou para ganhar dinheiro. Trabalhando, para poder, eu estava rendendo para a linha de casa da minha família. Já se acostumaram? Já, já se acostumaram com isso. E sabe que todos os anos eu não faço Natal nem Ano Novo com eles. Na zona leste, tudo ficou pronto cedo. Aqui a atração principal foi uma das maiores estrelas do funk, Valesca Popozuda. Na praia da Ponta Negra, o pré-show com a DJ May 7 agitava a galera que chegava. Rayane chegou cedo, às oito e meia da noite. Ela reuniu a família, trouxe barraca e até a ceia, que desta vez foi ao ar livre. A gente resolveu ter um ano, tipo, um final de ano melhor, tipo, diferente, de que ficar em casa, essas coisas. As famílias de Luiz e Bezerra também chegaram cedo. Tudo para garantir o lugar próximo ao palco e para curtir as atrações musicais e fogos bem de pertinho. Nós que somos manauara, nós gostamos muito e não perdemos. Todo ano a gente vem para a praia, estamos aqui na Ponta Negra e 2018 vai ser uma benção para todos nós. A gente vai ficar aqui até meia-noite, meia-noite e meia e se colocar para casa. A ceia em família? É, a ceia. Ficou tudo prontinho em casa. Mas nem tudo é como lança ou dança, né? A dona Ruth Evas também chegou cedo, mas foi só para agradecer. O azul simboliza o céu, o branco a paz. Você vê que as nuvens são brancas e azul, na verdade. E eu estou com o branco e azul, né? Os deuses pediram para que eu trouxesse essas flores. A meia-noite, o colorido e muitas luzes. O show pirotécnico durou 10 minutos. Raça Negra foi quem deu as boas-vindas para o novo ano que se inicia. E hoje, na praia da Ponta Negra, muitos manauenses aproveitaram o dia para tomar banho de rio com a família e amigos. Mas também teve trabalho, agentes da CEMUSP fizeram a limpeza da praia. Cerca de 100 toneladas de lixo foram retiradas depois das comemorações de Réveillon. Até o sol colaborou para a chegada do novo ano. E para amenizar o calor, a solução foi tomar banho no rio. E depois das festas, a praia da Ponta Negra sempre é uma ótima opção para quem quer curtir com a família. Nós viemos trazer duas crianças aqui que gostam de água, que moram em São Paulo. A gente mora em São Paulo. Para eles é novidade, né? Que lá não tem... Então, tudo de bom. Assistimos fogos ontem. As crianças gostaram bastante. Mas, além de aproveitar o dia, o rio foi uma forma de trazer boas energias para 2018. Para entrar o ano com o pé direito e por causa da ressaca também que a gente está, né, mano? Curtição, brinquei muito, se divertimos e agora vamos se divertir aqui na Ponta Negra. E no meio da diversão, teve até bebê curtindo o primeiro ano novo. Primeiro ano novo dele. Isso, primeiro ano novo dele. Ele está muito feliz. Teve gente que aproveitou a festa de Réveillon aqui na Ponta Negra, passou a noite todinha e ainda trouxe, olha, barraca para aproveitar o dia 1º de janeiro, tomando banho aqui no Rio Negro. A gente veio passar um dia todo, né? A gente veio acampar. Aí a gente trouxe família e tinha que guardar a criança, mulher e tudo. Aí deu. Conforto, conforto. Desde ontem nós estamos aqui amanhecidos, tomando aquela cervejinha na humildade, tudo top de linha, tá entendendo? E para garantir a segurança dos banhistas, salva-vidas estavam de plantão na praia. E apesar de toda essa alegria, por aqui os ambulantes não tiveram uma boa virada de ano. Mesmo com a movimentação, eles dizem que as vendas caíram 50% em relação ao Réveillon passado. As vendas ainda estão pequenas, estão muito baixas e nós que somos barraqueiros precisamos pagar aluguel, pagar as coisas. Realmente, nós esperávamos um Réveillon melhor para a gente, mas esse ano... Mas também teve outra coisa que acabou desagradando os banhistas. Eu só achei um pouco chato por causa do lixo. Fora isso, o clima está muito de boa, não tem? Mas está divertido. Essa sujeira toda ainda era da festa da virada. Os agentes da CEMUSP tiveram muito trabalho. Eles começaram a retirada do lixo a partir das 6 horas da manhã de hoje. 300 funcionários trabalhando a partir das 6 da manhã, saíram dessas casas, deixaram suas famílias para deixar os eventos bem limpos. Segundo a CEMUSP, foram retiradas cerca de 100 toneladas de lixo. Em instante, você confere como foi o Réveillon em Parintins e também vai conhecer um dos primeiros bebês que nasceram hoje, no primeiro dia do ano. Confere daqui a pouquinho. CEMUSP